Deputados aprovam por unanimidade isenção do IPVA para carros elétricos e projeto de reestruturação da polícia militar. Então o governo do estado resolveu trabalhar nessa questão do carro elétrico, que eu acho que isso estimula mais. Comissão de Constituição e Justiça da ALBA aprova quatro projetos de lei. Precisamos de ações até básicas como carros pipa, como tubulações. E Comissão de Educação promove audiência para incentivar a prática de esportes por pessoas com deficiência. Sensibilizar os órgãos governamentais nas suas ações e políticas públicas. E ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha no ALBA agora. Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro. Já está no ar o Telejornal Noturno do Legislativo baiano, o ALBA agora. Nos próximos 15 minutos, sem intervalo, você acompanha comigo, Karina Araújo, as notícias da Assembleia Legislativa da Bahia e também os destaques da política nacional. Para você que nos assiste do interior do estado, uma informação muito importante. A TV ALBA ampliou o sinal digital e está presente em 108 municípios baianos, através dos canais abertos 9.2 ou 10.2. Em Barreiras, na região oeste, o nosso canal é o 40.2. E aqui em Salvador e nos 13 municípios da região metropolitana, o canal da TV ALBA é o 12.2. Além da TV aberta, você também pode acompanhar a TV ALBA através das nossas redes sociais. Temos o Instagram, Facebook e programação ao vivo no youtube.com.br TV ALBA. E se você quiser falar com a gente, mande uma mensagem nesse número que aparece aí na sua tela, o 719-9602-5318. Esse é o nosso WhatsApp, já salva no seu celular como TV ALBA, que isso facilita a nossa comunicação. Dois projetos de lei do Executivo foram aprovados pelos deputados em sessão na tarde desta terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Um dos projetos permite a isenção do IPVA para a compra de carros elétricos. A repórter Samílio Fonseca tem mais informações. Na votação do projeto de lei que propõe a isenção de IPVA dos carros elétricos, o grupo da oposição propôs uma emenda para que o benefício se estendesse aos veículos híbridos. A proposta foi vetada. Os carros híbridos, uma pequena parte é de propulsão elétrica, a outra grande parte é de combustão de energia fóssil. Então isso daria um problema muito grande do ponto de vista jurídico. Então o governo do estado resolveu trabalhar nessa questão do carro elétrico, que eu acho que isso estimula mais. Também de autoria do executivo, foi aprovado o projeto de lei que altera a estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia. A proposta reforça o comprometimento do governo com o aprimoramento da prestação dos serviços de segurança pública em todo o estado. Antes da votação, um dos principais temas debatidos na sessão ordinária desta terça-feira foi a seca, que atinge o semiárido baiano. 58 municípios já estão em situação de emergência por conta da estiagem. Não nos preparamos para esse momento de efeito do El Nino, que está trazendo, se as chuvas não chegarem nos próximos dias, a maior seca, a maior estiagem de todos os tempos, talvez. E para a gente é muito triste, para quem conhece o semiárido, onde está mais de 60% do nosso estado, do estado da Bahia, o que as pessoas estão vivendo, os animais. Eu tenho visto pessoalmente, porque visito essas localidades onde sou muito votado, onde tenho praticamente 90% da nossa votação. E o clamor que as pessoas têm nos feito de ver um rebanho sendo dizimado e ver pessoas passando necessidade. Nós temos que criar um programa, a gente está marcando uma comissão para ir até amanhã ao governador. Estamos aguardando a chegada dele, que ele deve estar chegando hoje do exterior. Amanhã nós vamos ter uma pauta de emergência com o governador. Nós estamos aqui com mais de 30 deputados querendo ter esse encontro com o governador e perguntar a ele qual vai ser a tomada emergencial que nós podemos levar à esperança daquele povo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje quatro projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Veja os detalhes no giro das comissões. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou a relatoria de nove projetos de lei. Quatro foram aprovadas e duas rejeitadas. Uma das pautas aprovadas dispõe sobre a mudança do nome do aeroporto da cidade de Santana, no interior da Bahia. Os relevantes, entre muitos outros projetos que a gente tem, é o deputado Manuel Rocha que nomeia o aeroporto de Santana com o nome de uma figura representativa daquela comunidade e o que transforma a cidade de Morro do Chapéu como a capital do vinho daquela região. Então esses são os dois projetos. A gente espera que na próxima semana a gente continue aprovando mais projetos, limpe a pauta para iniciar 2024 sem pendências. Já na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, os deputados apreciaram projetos de lei que estão em tramitação no colegiado. Os membros da Comissão de Agricultura se reuniram também com o Colegiado de Infraestrutura para discutir os impactos da seca no interior da Bahia e a visita de representantes da COELBA na comissão. Nós precisamos imediatamente de alimento para os animais, nós precisamos de créditos emergenciais, precisamos de ações até básicas como carros-pipa, como tubulações, para poder darmos a condição efetiva de minimizar esses efeitos, mas ficou definido aqui. Vamos pleitear essa audiência com o governador em exercício ou com o governador que retorna de viagem, para poder nós aí, cerca de 24 deputados aqui das duas comissões, possamos entender quais as ações efetivas que o governo está já planejando e efetivando em relação a esse momento difícil de reunir, um momento difícil para todos os produtores rurais de toda a Bahia. Olha, para atletas de várias regiões do Estado, participaram hoje de uma audiência pública aqui na ALBA, onde foi discutida a importância do esporte para o bem-estar de pessoas com deficiência. A audiência foi proposta pela Comissão de Educação. Mais de 300 maratonas aquáticas, 5 circuitos internacionais e quase 2 mil medalhas. Esses são resultados de Mônica Veloso, para atleta baiana que sabe a importância das atividades esportivas para pessoas com deficiência. O assunto foi debatido durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa da Bahia. Os assuntos que foram pontuados aqui, o número tende a crescer. Basta que nós, como segmento, como uma sociedade PCD, saibamos cobrar dos gestores essa posição. Porque uma audiência dessa não pode virar uma plataforma política. Tem que ser uma plataforma de gestores, uma plataforma de políticas públicas. Responsável pela audiência pública, o deputado estadual Robinson Almeida, ressalta a importância da realização de debates como esse. Nós fizemos esse debate com muita participação, com muita reflexão, e daqui certamente serão produzidos frutos para sensibilizar os órgãos governamentais nas suas ações e políticas públicas transversais para atender esse conjunto da nossa sociedade. Com o intuito de estimular a prática de esportes para pessoas com deficiência, a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia criou um núcleo para discutir ações direcionadas ao tema. Aqui nós temos atletas de várias modalidades esportivas que vieram prestigiar a audiência e nós da Sudesb viemos prestar contas da nossa ação. O governador Jerônimo determinou que nós colocássemos muita energia em relação a dois assuntos relacionados com o esporte para a gestão dele. A participação das mulheres no esporte e a participação de pessoas com deficiência no esporte. Então criamos um núcleo específico para tratar do assunto e já temos resultados importantíssimos neste momento de criação do núcleo de consolidação deste trabalho importantíssimo para incluir as pessoas com deficiência no esporte em escala. Essa iniciativa é uma iniciativa de suma importância e é um tema, a pessoa com deficiência é um tema desafiador porque é no mundo todo. Porque a gente fala de inclusão, mas não vivemos no cenário de inclusão. Então precisamos entender que nós estamos ainda muito distante de viver uma inclusão, mas que podemos dizer que estamos em direção, em busca, levando em consideração que nós assumimos o compromisso de reparação. Depois que começou a praticar natação, a vida de Mônica ganhou um novo significado. O meu propósito de vida era trazer pessoas para fazer o que eu sei fazer, que é a natação, as maratonas aquáticas e através do esporte, seja ele qual for, do basquete, do tênis, do atletismo, né? Fazer com que essas pessoas se descubram e também ajude pessoas, traga pessoas. Chegou a hora da gente conferir as notícias que estão em destaque no site da Alba, o al.ba.gov.br. Aqui no telão, Leandro sugere campanha de prevenção de distúrbios visuais nas escolas públicas. Próxima notícia, morte de Fernando Andrade consterna a Fátima Nunes. E mais uma notícia aqui no nosso telão, o colegiado debate ações para enfrentar a seca na Bahia. Para conferir os detalhes dessas notícias e também de informações sobre os 63 deputados daqui da Casa Legislativa, acesse o nosso site, o al.ba.gov.br. Muito bem, hoje tivemos uma terça-feira de sol forte e calor aqui na capital baiana. Agora vamos ver a previsão do tempo para amanhã aqui em Salvador e também em algumas cidades do interior do estado. A quarta-feira em Salvador será de sol com chuva de manhã e com diminuição de nuvens ao longo do dia. Já a noite será com pouca nebulosidade e não chove. A temperatura pode variar entre 25 e 31 graus e a velocidade dos ventos pode alcançar até 19 km por hora. Em Tucano, a quarta-feira será com alta temperatura, com sol e poucas nuvens. A temperatura pode variar entre 23 e 37 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 17 km por hora. Em Valência, a cidade que o sinal da TV Alba já alcança, a quarta-feira será de sol com chuva pela manhã. Durante a tarde, as nuvens diminuem. A noite será de pouca nebulosidade. A temperatura pode variar entre 25 e 32 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 14 km por hora. Foi inaugurada hoje a sede da Rondesp, Bahia de Todos os Santos, que vai reforçar a segurança pública aqui na capital baiana. Veja essa e outras notícias que foram destaque nesta terça-feira no nosso Giro Político. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou hoje o primeiro CRAS modelo da capital. O Centro de Referência e Assistência Social está localizado no bairro de Valéria e vai oferecer atendimento psicológico, além de cursos profissionalizantes para cerca de 5 mil pessoas que vivem na região. O governador em exercício, Geraldo Júnior, inaugurou a nova sede da Companhia Independente de Policiamento Tático da Bahia de Todos os Santos, a Rondesp, na manhã desta terça-feira. A unidade vai funcionar no bairro do Bonfim e acolher 100 policiais militares. Essa é a 51ª unidade entregue pela Secretaria de Segurança Pública. Nesta terça-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que as mudanças nas regras para o saque do FGTS de aniversário só vão valer a partir de 2024. Marinho aproveitou a oportunidade para se desculpar com os trabalhadores que foram demitidos e não conseguiram sacar o benefício. Segundo o ministro, não foi possível concluir a mudança das regras do saque aniversário para este ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do encerramento do Seminário Empresarial Brasil-Alemanha nesta terça-feira. O país é uma das principais fontes europeias de investimento para o Brasil. Em suas redes sociais, Lula agradeceu a parceria entre os países ao chanceler alemão Olaf Scholz. O Alba agora vai ficando por aqui, mas continuem acompanhando a nossa programação no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET, aqui em Salvador e também na região metropolitana. Em Barreiras, o nosso canal é o 40.2. E em 108 municípios do interior da Bahia, nossos canais são o 9.2 e também o 10.2. Acompanhe também a programação da TV Alba nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e em tempo real no youtube.com.br TV Alba. Obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Bom descanso. A gente volta a se encontrar de novo amanhã.